Na selagem que nós vamos fazer aqui, nós vamos usar alguns produtinhos que a gente costuma comer que é difícil alguém não ter em casa, então se prepare aí que agora nós vamos para essa receita e vocês vão saber quais são os ingredientes e como é fácil fazer sem vocês precisarem estar colocando tanta química no cabelo Para a nossa misturinha de hoje, eu trouxe aqui o condicionador pode ser qualquer condicionador que vocês tenham em casa para fazer essa selagem natural e também eu trouxe o mel e também, mais uma vez, a gosma do quiabo como eu falei, queria aguardar para fazer outras receitas e nós vamos fazer nessa selagem natural aqui eu vou colocar primeiro aqui no meu recipiente um pouquinho da gosma do quiabo e agora eu vou colocar um pouco do condicionador como meu cabelo é pouco, não preciso colocar muito condicionador e agora um pouquinho do mel quem tiver mel de cenoura pode substituir esse mel pelo mel de cenoura feito isso, vou fazer a misturinha lembrando que essa selagem natural não é para deixar o cabelo liso como muitas pessoas podem estar pensando que por ter cabelo cacheado ou cabelo crespo vai alisar os cabelos não é para alisamento aqui é para baixar os frizzes do cabelo e deixar o cabelo mais alinhado a função dessa selagem natural é essa, gente, tá? então eu estou esclarecendo para vocês não imaginarem que vai relaxar o cabelo é uma selagem natural para reduzir esses frizzes o cabelo vai ficar bem alinhado eu vou lavar os meus cabelos vou voltar para aplicar aqui com vocês já vim com o cabelo lavado agora para essa aplicação nós vamos precisar usar o pente, tá? desde a raiz até as pontas a aplicação nós vamos fazer da seguinte forma colocar o produto na raiz do cabelo e todo esse produto que foi despejado na raiz do cabelo quando passarmos o pente que ele for descendo juntamente com o pente ele já vai estar aí alinhando os fios e temos que esperar o tempo necessário, ó finalizada a aplicação vai deixar o cabelo todo penteado assim para trás para poder ajudar na eliminação desses frizzes e alinhar os fios porque se prender o cabelo então o cabelo molhado ao invés de retirar os frizzes vai gerar mais frizzes por isso é importante deixar o cabelo todo penteado e para trás sem fazer... sem enrolar porque aqui a gente não usou hidratação a gente usou um condicionador para poder ajudar na retirada desses frizzes depois eu vou voltar para mostrar para vocês os fios já alinhados do meu cabelo o que vocês acharam da dica meninas? se vocês testarem no cabelo de vocês deixem aqui nos comentários qual foi o resultado que vocês tiveram se foi o resultado esperado se funcionou, se não funcionou como foi que o cabelo de vocês ficaram eu quero saber se vocês quiserem qualquer outra dica de cabelo seja o que for deixem aqui nos comentários que eu estarei trazendo para vocês um beijo e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza abro friends tchau 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 Obrigado.